Meu nome é Augusto, eu moro em Caguai, interior de São Paulo, eu tenho 28 anos. Antes de conhecer o curso, eu participei de algumas licitações, coisa que eu aprendi na raça mesmo sozinho, mas eu não sabia elaborar um recurso, fazer uma impugnação, pedido de vista aos autos, eu não sabia fazer esses procedimentos, assim, não tinha essa noção, então eu sentia falta disso, porque sabia só juntar os documentos, mas não sabia fazer o processo depois, se fosse preciso fazer alguma coisa, né? Eu conheci, foi pelo YouTube mesmo, foi aleatório que eu vi, eu vi, eu acho que foi uma maratona que estava tendo, já faz uns dois anos isso, só que, assim, de início eu olhei, eu não me interessei muito, porque eu não estava afim de estudar, fazer o curso, aí eu fui deixando, mas daí eu senti a necessidade de participar das licitações e de ter um conhecimento específico, né? Daí eu, esse ano, vai fazer dois meses, aí eu falei, não, eu vou fazer o curso, eu vou estudar, e eu quero aprender a licitação, aí eu resolvi fazer o curso e foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor decisão, a melhor escolha que eu fiz, com certeza. Acho que foi mais a falta de tempo mesmo que eu tenho, devido às minhas outras atividades, e, assim, no início, para me conciliar é mais difícil no começo. Eu acho que foi mais isso e, assim, porque o curso, ele, o conteúdo dele é bem mastigado, né? E já tem, assim, até os modelos já feitos para a gente fazer e fica bem mais fácil. Fazia uns dez dias que eu estava fazendo o curso, daí eu participei de uma licitação, já que teve, eu falei, eu vou aproveitar a oportunidade, que era para mim mesmo. Aí eu venci, que era um valor de 145 mil, e agora, aí eu terminei o curso, eu já fechei com um cliente, que é de uma outra cidade aqui, e já participei da terceira licitação, por exemplo, tudo em dez dias, assim. Assim, deu um valor de 1 milhão e 500 mil, mais ou menos, o valor que a gente teve êxito. É comissão, eu cobrei uma comissão, eu acho que desse valor aí, a minha comissão deu uns 22 mil. A licitação que eu ganhei para mim mesmo, né? Que daí o valor é bem maior, eu acho que só é da mais de 60 mil. Ah, eu me sinto muito otimista, eu vou buscar novos clientes, e até já estou montando um escritório aqui para mim, e eu sofocava, o plano é para cima, né? Eu acho que eu não imaginava, assim, que ia ser tão rápido os resultados. Pensei, eu vou fazer o curso, quero ter o conhecimento, né? Achei que ia demorar mais, mas, assim, eu fiquei até admirado, com pouco tempo, já consegui ter uns bons resultados. Ah, tem uma loja de materiais de construção aqui na minha cidade, só que é uma filial. Aí a sede fica em outra cidade, perto aqui. Assim, daí eu peguei o telefone do dono e liguei para ele, falei direto com ele. Aí ele ficou interessado, né? Em momentos, ele ficou interessado, ele mandou ir lá conversar com ele pessoalmente. Aí a gente marcou um dia lá, o horário, e fui lá. Aí conversamos, ele... Aí pegamos um acordo, e daí ele falou para mim, ah, eu estou montando aqui um escritório, aqui na minha unidade, né? E eu fiz uma sala só com engenheiro, outra sala pessoal que fica só cuidando dos documentos. E eu fiz uma sala para pôr alguém só para mexer com licitação, só que eu não falei para ninguém, ele falou. Isso aqui foi uma ideia minha mesmo, mas aí de repente você ligou para mim, e falou, daí... Fechou. Ele já participou, é a terceira licitação que a gente participou, tiveram um ex-inatura, deu um valor de quase um milhão e quinhentos mil. E tem mais licitação aí para participar essa semana, semana que vem. E aí... E aí...